Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JPD e estamos aqui para mais um episódio de Super Mario Tidium World. A gente vem aqui começar de costume com o nosso querido Mario. Isso mesmo. Falou. Como é que tá? Oh, castelo, hein? Castelo aí. Deixa eu ver. Calma aí. Que curioso pra saber o que tem mexicano aqui. O que é isso? Ah, a gente já fez. Beleza. Então tá. Ok, 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 ok. A gente vem aqui e boom. Vixi. Deixa eu ir no castelo, hein? Que isso, moleque? Mano. Ixi. Ai. Que isso, moleque? A gente vai passar certinho aqui, né? Porque não somos... Garotos! Cuidado aí, Mario! Ah, não, Mario. Olha, o que que é isso? Não sei lá, mas foi legal. Olha aí, tem coisa, hein? Como é que faz pra pegar aqui o... Mano, eu realmente não sei. Vamos tentar, vai. Conseguir. Nossa, que cagadinha. Eu gosto do mesmo. Sai. Sai! Sai daqui, você. A gente tá sempre olhando pra cá. Ah, não, vai chegar um monte desses bichos. Ah, não. Sai daqui, sai daqui. Você tá bem. Vai ficar bem aqui. Você tá bem. Vai chutar a bola. E abrir isso aqui. Acontece que aqui tem coisa aí, ó. Nesse jogo tem mal jump. Não sei por que naquela fase do vídeo anterior não teve. Mas eu falo assim, sai daqui, você. Sai daqui, você. Ah, não. Mentira. Ah, não. Mentira. Não sei por que a gente tá morrendo nessa. Não sei por que a gente tá morrendo nessa. Não sei por que a gente tá morrendo. Sai. Sai. Sai, bicho. Ah, fala sério. Vai, pra lá. Vai. Ok. Ah. Eu não tenho a flor. Morre. Morreu. Ah, muito bom. Que isso? Sai daqui. Deixa eu matar, hein. O que acontece nesse momento? Ah, é isso? Ah, é isso. Ai. Deixa eu dar dano nele. Deixa eu dar dano nele. Nesse também. Cuidado. Ah. Tomou. Deixa eu dar dano nele. Ai. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, não. Ai, na parte mais difícil, ele vem e joga a bola. Ai, mano. Mano, será que o super é vivo? Ah não, velho! Ixi! Ai! Vai! Morre, bossa! Morre, mano! Eu tô com medo de um neninho! Vai, morre! Ah! Socorro! Vai, morre! Meu Deus! Vai cá, mano! Morreu! Olha no meio! Não acredito que a gente sempre viveu, mano! É sério! Não acredito! Sempre vivemos! Mentiria! Foi fácil! É sério! Ae! Última princesa! Lá voa! Ué! Mais tarde, minha! É pequenininho! Olá! Muito bom! Ae! É! É o tamanho da bandeira, mano! Eita! Eita! Não! Ixi! Não! Que isso, mano! Essa não! Olha! Tá! Salva! 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 Mano! A gente tá pequenininho! Não tem nada pra nos ajudar! A gente vai assim mesmo! Na raça! Mesmo! Mesmo! Ixi, mano! É doido! Isso aqui é longo, hein! Ai! Mas que surpresa desagradável, não é? Fazer o quê? É, Bowser! Cadê? Tá isso aqui! A gente tá com 85 vidas! Muita vida! Tá! Vamos com o Luigi! Tem! A pessoa! Ai, mano! A gente tá pequenininho! Cara! Que gosto! Sai daqui você também! Ah! Sai daqui você também! Ai! Beleza! Aqui é nada! Ali tem! Tem! Tem coisa! Ai, mano! Não! Ai, cara! Não! 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 Não vou desistir! Não vou desistir! Não vou desistir! Não vou desistir! Ah! Que isso! Sai! Deixa eu ir em paz! Ah! Ah! Só que porra! Ah! Nada de bom, né? Olha! Sai o Wadezinho! Ah! Para velho! Sai daqui! Esse Ai, que isso Espera Por favor, não Ah, fala sério Ah, tudo porque a gente não tem a roupa do gatinho Ah, a gente tá grande agora Agora a gente não pode perder, tipo, nada A gente não pode perder, tipo, nada É, basicamente Mas, sério que isso Isso vai nos ajudar A gente não tem Tá Precisamos procurando uma estrela Nossa, meu Deus Tchau, não quero perder minha roupa de gatinho, não, tá? Mano, não, não Mano, não me deixa direto Cara Ser hitante Sai Espera Uns gatinhos Vem aqui Pega o que é nosso Mais te amo Ai, que isso Sai 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 Sai, sai, sai 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 daqui, tá? Ah, não Tô de maluco Sai daqui Ah, velho Tá, muito bom Ah, já tá vindo um ato de a raiz, mano Ai, que que é isso? Eu pulei na morte Não foi legal Tá, espera Já vai Agora Senão vamos morrer Nossa Sai daqui Sai daqui Beleza Aqui tem coisa Corre Luigi Pegou Muito bom Ah, não Morre não, Luiz, tá quase chegando, cara Mano, eu não vou me arriscar não, velho Muito obrigado Mas é aqui que eu vou Caraca, moleque Bendito bicho Nada de casinha do Toad, né É, casinha do Toad que é bom Nada, né Vamos aqui Vamos com o Toad Bora Jorossaurinho Vamos lá, hein Eita, agora é na areia, cara Acabou a água Ai, eu ia perder a estrela Não, não foi legal isso Ah, peguei Ah Carre Meu Deus Nossa Meu Deus Meu Deus do céu Que perigoso Ai Eita, mano Nossa, eu peguei uma estrela, mano Tem um cogumelinho aí pra nós No meio das árvores Tem Nossa, que legal Vou ver, né Vai que tem mais Tem que ver Mas tem que explorar, entendeu Oi, Jorossaurinho Um lado aqui Uma vida aqui Tá Beleza Tá A gente conseguiu o cogumelos Já é muito bom Ah, legal Vambora Ai, ai, ai Cuidado, Toad Ae, legal Tá, muito bom Muito, 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 muito Beleza Bora pra próxima Isso aqui Gostaria muito de um cassino Nunca mais teve cassino Peach Nossa, mano Ai Ai Não dá pra colar neles Boa Nossa, esse chocolate É divertido Fala sério Ae Ha, legal Tá, não dá pra cá Deixa eu ir pra cá Deixa eu ir pra cá Ah Não 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 Ha, ha Beleza Ah, não dá nada pra Pular Logo no cookie Ai, meu Deus Ah Estela Eu gosto do cookie de estela Vai Não Estela Eu quero estela Por favor Vai Ai, foi Tem muito mais que ela jogar bumerangue, né Não sei Olha Ai, a gente vai chegar ali Sai de vocês Muito obrigada O que foi, fadinha? Tá Obrigada Eu acho Fechou Ai, meu Deus Sai Sai Ai Que isso Sai Sai daqui também Não Não O que que Ah Tá Como é que eu faço isso aqui? Vou matar tudo Florzinha Eu quero Ai, de reserva Adoro isso aqui De reserva Vou na fé, hein Beleza Nossa Oi Deixa em paz Tá Também vou matar tudo Tá Na fé De novo Aqui Que isso Aqui Tudo coisa Perdemos a florzinha A gente conseguiu a estrela Ah Socorro Ah Socorro Meu Deus Nossa Olha aqui embaixo Nada pra cá Ah Não Aqui quando você arrasta o dedo Na tela do Gamepad Às vezes você pode revelar Revelar coisas Ah, não era pra ter Alguma coisa Que levasse lá pra baixo Mas Não No extremo Vamos lá Terminar assim Um estilo Quer ver? Muito estilo Fechou Tchau O Toad Com a roupinha Legal Tchau Chama ele Todd Ou Todd Não, não é a marca Todd Vamos lá Vamos lá The Bowser Express Vamos fazer isso aqui Depois a gente encerra o vídeo Vamos com o Mario Eita O que é isso Mano, já tem estrela ali Já tem estrela ali Eu quero aqui Por favor Sai daqui Sai daqui Mano Ae, morreu Pera Tá, beleza Corre, moleque Ae, ó Já perdemos o negócio Também O que é isso Mano Isso aqui é perigo Se matem aí Tchau O que é isso Mano Agora é a parte da água Morreu tudo Não Ah, o jogo também nem é cedo É, o que é que eu vou fazer aqui Eu não sei Não, não tem porta Nossa, que cagada O que eu fiz com isso Eu sei que você não vai ver Ah, o que é isso Mano Tá muito doido Esse daqui Sai daqui Ih, chefão Ah, logo ela Tá, não vai ser muito difícil A gente faz isso aqui Tem que ver qual que tá com a rosa Isso aqui, ó Sai Tem que pular na cabeça Debalho, virando Você 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 Isso aqui é a memória Mestre da memória Beleza Lá daqui Pum E pum E pum Ah, tá Foi Muito bom Muito bom Muito bom! Beleza, eu vou aqui mais uma fase. Duas fases. Galera, foi basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Avaliem, curtam e compartilhem. E não deixem de dar seu like. Porque isso é extremamente importante pra mim. Morou? Falou? Meta de mil inscritos, hein? Tamo chegando. Tamo nos 700. Valeu, obrigado.